Oi gente, tudo bem com vocês? Cara, no vídeo... Gente, não Antes de falar no vídeo de hoje, que é uma coisa toda Eu queria dizer pra vocês Que pelo amor de Deus Valoriza esse vídeo, porque tá um calor De 30 mil graus Lá fora, eu não tô aguentando de calor E tem 8 luzes Na minha cara Mas tá fazendo um calor que só Deus E eu ainda vou ter que ligar o secador Então, tá uma altura aqui Pra tá fazendo esse vídeo, mas tudo bem Eu falei que eu tava sem tempo Mas eu até que tô trazendo até bastante vídeo aqui pro canal Vocês não acham não? Bom, eu tô achando, né? Porque tô apertada 500 mil coisas pra fazer Mas tô aqui Então eu espero que vocês gostem desse vídeo No vídeo de hoje eu vou fazer uma texturização Vai ser a mesma do outro vídeo, eu ainda não vou fazer Aquelas que eu pedi indicações pra fazer Me passaram um negócio de dedo liso Finalização Passou na mesma linha lá Aí eu vou tá fazendo, só que hoje Eu vou tá fazendo aquela que eu fiz No vídeo onde eu tava ruiva ainda Só pra ver como que fica mesmo Porque a primeira finalização que eu vou fazer Depois de ter pintado o cabelo Então, vamos começar Dessa vez eu vou ficar mais esperta, né? Porque eu fiz algumas coisinhas erradas Não tantas, mas algumas estavam Então, dessa vez eu vou tentar fazer direitinho E vamos ver o que questão vai dar Vamos ver O que eu vou fazer Primeiro eu vou dividir Eu só não tô vendo Estou dividindo certo Tem até creme na minha orelha Eu vou dividir aqui Uma pequena parte Eles falaram que tinha que ser bem pouquinho Vou prender o resto Pegar, passar mais creme do que na outra vez Porque da outra vez eu passei muito pouco creme Gente, eu acho que vou até colocar aqui pra vocês verem O capote que eu tomei do banheiro hoje Lavando meu cabelo Gravei lá pro Instagram Inclusive, quem não me segue no Instagram Vai tá passando aí na tela pra vocês verem Tomei um capotaço Bati meu dedo Ficou até vermelho Enquanto a produtuagem no seu cabelo Você pode ir dançando Eu gosto disso Minha mãe vai viver o que tá fechando Nossa, não recomendo dançar Nossa Mas enfim, ó Fiz isso daqui Já até desembaraçou Mas eu vou passar o pente pra ficar mais alinhado Eu acho que é, né? Gente, quem faz finalização aí sempre Me passa uma dica aí que eu sou meio leiga nesse assunto Mas vamos lá Tô fazendo de acordo com o que eu entendi Que vocês me disseram que tem que fazer, ó Depois vai fazendo isso aqui Até a raiz Disseram pra segurar um pouquinho Assim E pronto É basicamente isso Aí depois você vem o cabelo inteiro Não sei como tá ficando Deixa eu ver Ah, tem uma hora que fica assim Com os cachos bem abertos Meu cabelo não segura aqueles cachos Não dá aqueles cachos pequenininhos, sabe? É um cacho bem grandão Então se ficar assim vai tá ótimo Agora eu vou fazer no resto Vamos ver Caraca, gente Essa mecha minha aqui Tava loira Já tá até sumindo Sério mesmo Tô pensando em fazer de novo Ah, e quem chegou aqui E ainda não viu os outros vídeos Deixa eu explicar Não, tem que passar aqui no primeiro Nossa Quebrou Tem tudo Mas eu comprei Um cabelo, gente E tá Um Um mistério atrás O que que eu vou fazer Com aquele cabelo Se eu vou colocar mega reto Tem uns que tá achando que é peruca Tem uns que tá achando que é lace, né? Tá todo mundo achando um monte de coisa Mas eu falei que eu só vou fazer A transformação no meu cabelo Quando o canal bater 20 mil inscritos Então se você não é inscrito Gostaria de ver essa transformação Já se inscreve aí Pra vocês saberem o que que eu vou fazer Nesse cabelinho E falar desse pichuinho, né? Ah, vai que Deus me castiga, né? Tem que agradecer pelo que tem, né? Tem gente que não tem nada Então Vamos lá, ó De novo Você pega assim Faz bem assim Aí depois vai, ó Caraca, eu tô entendendo nada O que eu tô fazendo O que que tá acontecendo aí? Não tô conseguindo ver Ai, cara, como é que seja certo Ah, peraí Eu vou fazendo esse daqui E se o outro tiver errado Eu tento de novo O negócio é não desistir Porque Senão não vai dar certo Ó, senão não vai dar, né? Se desistir Não vai dar nem pra tentar Caraca Ó Pra Eu tenho certeza que muitas pessoas vão perguntar Igual fizeram no outro vídeo Mas eu Inclusive Eu já até fiz um vídeo respondendo perguntas Sobre o meu cabelo Só que eu sei que vai ter pessoas que vão perguntar Acho que aqui tem muito cabelo Então eu vou fazer assim de novo E vou fazer normalmente Se eu tenho progressiva No vídeo lá, gente Eu respondi tudo Mas Vou deixar aqui até aqui Não, não vou deixar nos cards Não porque eu tô sem o computador Mas eu acho que eu vou deixar na descrição O vídeo onde eu respondo tudo sobre o meu cabelo Mas eu não tenho progressiva Não tenho progressiva As pontas dele Não são aquelas pontas lisinhas Mas você vai chegar aqui na parte da franja Vai lá pra vocês verem que a parte é lisinha Mas essa parte lisinha é por causa de química De tintura E coloração Aí essas partes ficaram mais lisas Mas não tenho progressiva Não tenho nada pra lisar o cabelo, não Gente, não é por nada não Mas olha a creme na vida desse pessoal Que vive disso aqui, viu Gente do céu É creme demais E eu tava passando E eu pensei que eu tava passando muito Mas eu acho que mesmo assim ainda tá pouco Porque eu acho que o cabelo Ele tem que começar a ficar naquele aspecto durinho Sabe E não tava não Não, mas haja creme Agora vamos passar o difusor, né Pra ver o que que vai acontecer Será que é a vez frio primeiro ou quente? Ou quente primeiro e depois frio? Não sei Ah, vamos no quente, né Pra secar, sei lá Não sei Ah, vamos no quente, né Não sei Não sei Não sei Não sei Ah, vamos no quente, né Não sei Ah, vamos no quente, né Ah, vamos no quente, né O que que vocês acharam E já podem começar A enviar as finalizações que vocês querem que eu faça Que eu vou fazer, tá E... Mas foi isso, gente Eu espero muito que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, deixe seu like aí Se inscreva no canal E assistam os próximos vídeos que vão vir Ativem a notificação pra que isso seja possível E é isso, gente De verdade, eu gostei Principalmente com ele preto agora Não sei, acho que ficou top O que que vocês acharam?